E a Morteia Zé E a Morteia Zé E a Paranela Não, não, não A gente tem que ser presa que é um dia Eu vou ver o dia, certo? Ela tem visto que eu vou ver Olha lá, a gente já é tão nerd 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 É, esse daí Eu não faço pra gente não Pra gente não gaste Só é incomunicável que a gente vai pro sul Ah, é pra lá É pra ele mesmo, né? É difícil Nem a família desse amor Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Amém. 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 Amém.